Olá galerinha, hoje eu estou aqui para compartilhar um momento super legal com vocês, que é o momento que eu alisei meu cabelo, uuhuuu, galerinha alisei meu cabelo quando eu tinha 5, 5, quando eu tinha 5 aninhos e agora eu já tenho 7, aí para fazer a fantasia da Ladybug, que se você não viu o vídeo vai estar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo, é, eu pedi para uma mãe alisar meu cabelo e ela alisou, só que como eu fui para a piscina saiu, aí ficou os cachinhos de novo, então galerinha se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, escrevendo meu canal caso você não se restitu, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade porque está super legal, Se você quer ver minha reação quando eu me vi de cabelos lisos, bora lá! Pronto, Dua, terminou! Ai, galerinha, já terminou e eu estou muito ansiosa, eu ainda não me vi quando a mamãe estava, não estava assim, mãe! Gente, apresento a vocês a irmã da Duda! Ai, eu quero me ver, cadê meu celular? Vira, Duda, bota o cabelo para trás para eles verem como é que ficaram atrás de seu cabelo! Ficou assim! Pera aí, calma, olha o cabelo da Duda como é que ficou! Ai, deixa eu me olhar aqui! A Duda ainda não se viu! Não! É um, é um, é um, dois! Ai, eu vou agitar! Pode? A loucura da Duda era ter cabelo liso! A Duda queria muito ter o cabelo liso! Sim! Eu sempre falava pra mamãe, mamãe, um dia a gente pode... A gente já alisou meu cabelo quando eu tinha cinco anos, né, mamãe? É... Eu lembro que eu tava com uma blusa preta... Alisou não, passou a plancha! Passou a plancha e eu saí correndo! Eu lembro a blusa que eu tava! Sério, mãe, eu lembro! Eu tava com um arquinho amarelo e uma blusa preta! Preta! E uma blusa preta! E o Paçoca com as unhas, ele ia... Paçoca e suas unhas, gente! Gente! O que vocês acharam da Duda com cabelo liso? Coloque aqui nos comentários! Bota aí, mãe! Uma foto do antes e do depois! Ih, tem que achar uma fotinho sua, então, de cabelinho castilhado! Ah, eu tenho várias! É, peraí! Eu fico aqui no cadinho! Eu tinha feito... Fica isso, paradinha! Faz uma pose! Eu tinha feito um... E aqui do lado eu vou botar a sua de cabelo castilhado! Eu tinha feito uma, só que eu botei... Só que eu botei em preto e branco! Jesus! Quanto! Ai, depois que eu... Depois que eu terminar de ficar toda arrumada... Posso falar uma coisa? Eu prefiro você de cabelo castilhado! Eu acho lindo os seus cachos! Eu também gosto! Deixa eu botar aqui que eu vou ver melhor! É porque essa capinha aqui, ela meio que me gostava! Meu Deus do céu! Esse é um sonho? Um dos meus sonhos... Eu sei que, tipo, todo mundo pode alisar o cabelo, né? Um dos meus sonhos... Porque minha mãe nunca quis, né, mãe? É, eu nunca deixei! Um de alguns meus... Um dos meus sonhos era alisar o meu cabelo! Sério? Tá, galerinha, mas a Duda só passou plancha, que vocês viram! Então, molhou, saiu! Molhou, saiu! Então, eu ainda não tomei banho! Eu falei, mãe, quer que eu tomei banho? A Duda acho que ia ficar uma semana sem tomar banho agora! Só pra eu não tirar banho! Eu não gosto de tomar banho mesmo, então eu não fico assim sem tomar banho, né? Gente! Eu daria de tudo se eu canto na minha cabeça, cabelo! Minha espação! Vai, Duda, faz comercial de televisão! Como é que é? Ah, a diva do comercial de televisão! Faz assim, ó! Comercial de televisão! Faz, assim, ó! Ah, se sentindo! Ai, eu vou te mandar uma foto pra te mandar pro papai, pode? Pode! Me dá, meu! Papai! Ai, ai, calma aí! Deixa eu mandar uma foto pro papai! Calma aí, calma aí, calma aí! Eu sou ódio, mas eu mando pra mim! Ai, que... Galerinha, vocês já alizaram o cabelo? Batem aqui embaixo nos comentários! Ai, que amissão! Papai Nova Duda Aqui é a legendinha Papai Nova Duda Então vamos lá! Galerinha, qual Duda vocês preferem? A Duda de cabelos cachadinhos? Ou a Duda de cabelos liso? Vai estar aparecendo uma foto aqui do lado Eu de cabelo liso Qual Duda vocês preferem? Cacheadinha? Ou a de cabelo liso? Galerinha, eu queria ficar de cabelo liso pra sempre Só que quando molha meu cabelo Ele vira cacheado de novo Então, galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal e tchau! Ah, também não esqueçam de seguir nas redes sociais Ficando no início do vídeo Na casa e a gente tem só um vídeo Super beijo pra todos vocês Me assistem tchau Até o próximo vídeo Eu quero estar de cabelo liso Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Clique na foto para se inscrever E aí